Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. Se ele faz isso, ele tá na tua mão, literalmente na tua mão, ele tá gostando de você, ele está interessado em continuar algo bacana, algo que vai levar você adiante do que apenas uma ficante, um lanchinho da madrugada, uma peguete, aquelas paquerinhas, aquela coisa da ficante, né? Então, se ele faz o que eu vou dizer agora, o que eu vou contar pra você nesse vídeo, meu amor, aproveita. Meu Deus, tá na tua mão, cara. É agora ou nunca. Ou vai ou racha. Ah, mas só pra você ficar comigo até o final do vídeo, só de malvado, eu vou te falar que a dica número seis, porque eu vou falar seis dicas aqui pra você, seis sinais claros, é uma das que eu mais levo a sério. Tá? Bem-vinda. Meu nome é Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Eu quero aproveitar pra você que tá assistindo em 2022, próximos dias, 7, 8 e 9 de junho, às 20 horas e 7 minutos, aqui mesmo no YouTube, terei pra você a semana do recomeço. pra você que já não acredita na amor, que já tá viúva, já separou, já criou os fios, já tá naquela coisa de levou chifre, de se incomodou, tá achando que nada dá certo, quer recomeçar, mas não sabe por onde começar. Então, eu vou fazer uma semana do recomeço pra você ser dona do teu destino. Mas olha só, pra você ter aqui o seu cadastro, o seu convite, né? É, o negócio aqui é 100%, somente pra convidado. Então, o link tá aqui embaixo, vai lá, garanta já a sua presença gratuitamente. Outra coisa, meus amores, Jouber para casadas, o link tá aqui embaixo. E também quero agradecer você que tá chegando agora e me descobrindo, seja muito bem-vinda, ative as notificações e o resto é só alegria. Amor da minha vida, a primeira coisa que eu vou deixar bem claro aqui pra você é o seguinte, nós estamos falando de um cara pra relacionamento, eu não tô falando de um calça caída, eu não tô falando daquele cara que vai chegar na tua vida e vai só te enrolar e você fala, cara, mas ele fazia tudo isso, Jouber, ele me demonstrava tudo isso, não bateu? Pera, fia, você tem que entender uma coisa. Ele vai fazer o que eu vou dizer pra você aqui depois dos primeiros três meses. Porque os três primeiros meses você tem que escrever pra sempre. Jouber me disse, Jouber me falou, eu tenho que dar três meses pra ver se eu quero esse homem. Por quê? No início, bem no início, vai ser pura empolgação. O cara vai estar empolgado, ele vai fazer de conta que você é tudo aquilo de valor, ele vai apresentar pra família, fazer planos, querer casar, ter filho, ir pra Marte, pra Lua, fazer um churrasco embaixo da Torre Eiffel. Vai ser uma alegria, mas é empolgação. Isso passa. Aí vem o período do som e aparece, do som e aparece. E depois vem o período de ele mudar. E depois vem o período, é, não sei, acho que a gente tá indo muito rápido. Então esse tipo de homem, nessa fase, não vale a pena. Agora, se passou os três meses, lá vai o primeiro sinal, o segundo, né? Primeiro os três meses. O segundo sinal vai ser que ele tá presente na tua vida. Passou os três meses, o cara continua na tua vida. Claro que ele não será o periquito lá da entrada. Não vai ser aquele cara toda hora mandando mensagem. Ai, ai, ai. Respirou, amor? Ó, passou teu pulzinho. Ó, o pulzinho do meu amor. Não. Não é isso. Ele vai tá presente na tua vida, mas mais contido, já acostumado, já tem a rotina, já tem o dia a dia. Então você já é de leuza na vida dele. Entendeu? Mas o cara continua presente na tua vida. Terceira situação que você vai perceber. Toda vez que você tá on, ou ele tá on, ele sempre dá oi amor, tudo bem? Nossa, tava pensando em você, que bom que você entrou. Opa, ó, hoje não dá pra eu ficar muito aqui, eu tava resolvendo os problemas. Boa noite, depois qualquer coisinha me chama. Ou seja, ele te dá importância. Quando tá online, você é importante, nem que seja pra dar um oizinho, fazer uma brincadeira. Ele deixa os afazeres de lado, ele não deixa você no vácuo. Mesmo que esteja ocupado, ele sempre fala, amor, tô ocupadão aqui, mas já falo contigo. Ou seja, você não é uma figura que fica ali, ó, sem prioridade. Que ele diga assim, ah, vou dormir e deixa, e aí depois você volta, ele tá lá online ainda, caçando as piriguete. Não, não. Ele é um cara que tá realmente levando a sério a situação. É o momento de você já começar a pensar no próximo passo de ficante para a namorada. A coisa tá andando, ele tá na sua mão, ele tá se importando com você, ele tá na sua mão, ele tá querendo saber de você, ele tá na sua mão, ele tá querendo agradar você e mostrar que você, sim, senhora, significa muito pra ele, porque realmente ele tem esse sentimento com você. Agora, quer ver um grande sinal também, nesse momento todo, ele dá satisfação pra você. Não, bonitona, não é a mesma satisfação do cara que chegou na tua vida. Ai, Gil, mas o cara que chegou na minha vida, ele mandava até os SPS, mandava até o GPS pra você, dizendo, tô aqui, fui aqui, vou almoçar, você... Ah, mas aquele era o empolgado. Esse não. Ele dá satisfação. Amor, eu vou atrasar um pouquinho. Ah, tal dia eu não posso. Vai acontecer tal coisa. Vamos comigo? Olha aí. Olha a diferença. Nossa, pintou não sei o que pra mim na última hora. Mas não, não vamos desmarcar. A gente pode ir junto, você pode ir comigo. Você está presente e ele vai trazendo satisfações, vai trazendo as desculpas, vai trazendo as provas desse relacionamento, dessa história que está sendo construída. Vai anotando aí, essa que eu tô te falando é apenas a quarta. A quinta, a quinta é quando ele faz planos com você. Porque um cara que realmente, um realmente está gostando, que realmente está se importando, realmente ele quer alguma coisa com alguma mulher, ele começa, além da satisfação, ele também começa a criar planos. Você está nos planos de aniversário de uma prima, das férias, das viagens, do final de ano, da família, você começa a estar nos planos desse homem. Coisa que até um tempo atrás, não estava. Ou se estava, era algo muito inseguro. Você percebia que o cara era muito... Ansiedade demais. Mas agora não. Agora é tranquilo, é bacana, é um cara mais suave. Mesmo que às vezes ele seja mais quieto, mas ele continua. Antes quietinho, mas continuando na tua vida. Mesmo a passo de tartaruga, é melhor que o cara vir feito uma lebre, porque todo fogo que queima muito rápido, apaga muito logo, muito pouco tempo queimando. É a falsa fogueira. Então, antes de eu passar para você aquele que eu mais adoro, que é o grande segredo para mim, eu quero simplesmente mandar rapidinho um beijinho para você que está chegando agora. Meu amor dos meus encantos, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Nesse canal, eu trabalho para as mulheres, empoderamento para a mulher na veia, para você ser feliz, o amor, e eu defendo vocês. E tudo o que você precisar para falar comigo aqui embaixo, tá? Mas aqui embaixo também tem aquele negocinho, o plim, tá? Tá bom? Que é o negocinho, o plim, que é inscrever-se no canal, ativar as notificações. E se você gostou muito desse vídeo, aqui embaixo também tem um joinha que tu clica ali. Valeu demais! Tá bom, meu amor? Olha só. Sexta dica para você, que é a minha preferida. Ele aceita você como você é. Sim, ele já descobriu que você é chata, ele já descobriu que você não gosta de acordar cedo, por exemplo, já descobriu que você não gosta de conversar de mais de manhã, ele já descobriu que você não gosta disso e daquilo, você é enjoadinha para isso, aí entojadinha para outra. E ele aceita você. Ele não vem com a conversinha de que eu quero te mudar, eu quero te moldar, aí você é muito gorda, aí você está muito magra, aí teu cabelo é ninhê, e com a roupa que você usa. Ele começa e ele percebe que você é a mulher que ele está gostando, e você percebe que esse cara está te valorizando. Só não percebeu ainda que esse cara está fazendo de tudo e ele está na tua mão. E você insegurar e obrecerá. Aí, meu amor, eu assino embaixo. Passou os três meses e o cara continua dessa maneira na tua vida, vamos tocar em frente. Tá? Não fica apavorado em entregar o coração tão rápido assim também, mas começa a puxar um pouco da cordinha para dar um limite e começar o relacionamento do namoro. Tá bom? Tá passando por isso? Já passou por isso? Tá com dúvida? Escreve aqui embaixo, dá sugestões também para os próximos vídeos. As meninas adoram uma fofoca aqui embaixo. Um grande beijo para você. Amor e paz.